O que é que você quer, vovó? Vá lá! Deve dar vovó, minha filha! Esqueceu, vovó! Esqueceu, vovó! Tanta aqui, meu filho! Vá! 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 Que maravilha! Vá! 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 Camão e os heróis dos rodeios brasileiros ali a cada pista! Comulação de Palmas, decimbo, ronforista, ninguém querido, muito demais! Vá! 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 Calma, 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 o presente tem o nome de vocês, não vai pegar o dos outros. Aplausos Não, não tenho sorte, não vou ganhar nenhuma Barbie, não, não pode ser, eu quero ganhar uma Barbie. Pera, 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 pera aí, 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 os pombinhos fizeram as pássimas. Não, não me conformo, não, não tive sol, eu não ganhei nenhuma Barbiezinha morena. Ah, você tirou a sorte de grande, ganhou a Dona, isso é o que vai, né? Aê! Veja só, André, ele está louco para descer a terra e não foi. Preferiu esperar por ela. E você acha isso certo? A afinidade entre esses dois vem de muito longe. Seja mais compreensivo, André. Não é, André, Sainte. Eu sinto que ela me chama há vários dias. É saudade, amor. Não é, é aflição também. E a Estela não costuma se afligir à toa. Ah, meu Deus, tanto que eu precisava saber o que está acontecendo por lá. Ou você podia tomar. Ocupa em mim. Não, eu não fui porque eu não quis. Renato, o irmão André quer falar com você. Será que você quer? Talvez se dá uma nova tarefa. A Carlota disse que você terminou o aprendizado. Então, você está preparada. Eu dou permissão para você ir. Eu dou permissão para você ir 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 para você ir